Daí beleza, eu sou o Velberã e estou aqui para comentar o que podemos esperar de Sonic 2, o filme que teve recentemente o seu teaser anunciado. Na verdade esse filme já tinha sido anunciado lá quando o primeiro filme do Sonic saiu, com data e tudo, e a data não mudou, continua para o dia 8 de abril de 2022. Mas agora a gente tem um teaserzinho também mostrando nada do que a gente já não sabia que ia ter, que era o que? O Tails, quem assistiu o primeiro filme lá, viu na cena final que o Tails aparece falando que vai se juntar a aventura também. E quem não assistiu, se danou porque tomou spoiler agora. Mas apesar da compreensível falta de informações no teaser, afinal de contas é um teaser, não um trailer, né? Tem muitas coisas que a gente já pode comentar sobre o que a gente pode esperar no Sonic 2, porque afinal de contas muita coisa mudou desde que o Sonic 1 foi lançado. Para contextualizar um pouco aí, para quem por acaso não viu toda a treta com o lançamento do primeiro trailer do Sonic, o primeiro trailer do Sonic foi uma revolta como poucas vezes eu vi na internet no que se trata de um trailer ou coisa assim. Já quando estavam revelando as primeiras silhuetas do Sonic, que foram revelando o visual dele para o filme aos poucos, Tinha uma galera preocupadaça com o que queria aparecer aí, né, de um filme live action do Sonic e veio o trailer, né? Pum! Eles fizeram, né? A ideia seria fazer um Sonic mais realista no mundo real também. Mas o que eles entregaram foi a Ratazana de Chernobyl, um bicho escroto pra caramba, que não lembrava nada o carismático Sonic dos videogames. A revolta foi tão grande que a Paramount resolveu adiar o lançamento do filme para refazer o modelo e parte das animações do personagem para evitar que o filme fosse uma piada ainda maior. E deu muito bom. Os novos Sonic que eles apresentaram ficou muito melhor, muito mais dentro do que a gente conhecia. E essa mudança salvou o filme. Eu adorei o filme do Sonic, tá certo que eu sou fã do bicho pra caramba, né? Nem parece, mas eu sou. E eu tenho que admitir que o filme é bem bobinho, é bem sessão da tarde, é bem arroz com feijão. Mas é um filme totalmente despretensioso e em nenhuma parte ele tenta ser mais do que ele realmente é. E por ser tão simples assim, ele acaba sendo muito divertido. Pelo menos pra quem gosta de um filme nessa categoria aí. Tanto crianças quanto alguns adultos aí curtiram bastante a experiência. E os resultados foram refletidos também na bilheteria. Os números que eu consegui aqui foi que o filme do Sonic arrecadou no cinema 308 milhões de dólares. E se tornou o filme baseado em videogame com a maior bilheteria da história do cinema. Passando inclusive o Detetive Pikachu de 2019 que também teve um retorno bem legal. E este resultado do Sonic foi extremamente importante para todos os futuros filmes baseados em videogames. Por que que a Paramount resolveu fazer aquela ratazana de Chernobyl nada a ver lá para o filme do Sonic? Sendo que o modelo dele já era tão bom. O que que deu na cabeça dos caras fazer isso? O que que acontece no cinema é que quando eles portam um personagem, uma história que é de outra mídia para as telonas. Eles não estão mirando apenas nos fãs daqueles personagens, daquelas histórias lá na mídia original. No caso aqui dos videogames. Eles querem fazer um vídeo para a grande audiência. Para agradar todo mundo. E justamente por isso eles fazem adaptações enormes nos personagens, na história, no cenário e tudo mais. Que é para deixar aquela história mais comercial. Mas com isso daí eles acabam estragando a essência original do produto e não agrada nem os fãs originais e muitas vezes desagradam até a nova audiência. E por isso mesmo filmes baseados em videogame tentam a ser um fiasco. Quero dizer, alguns até rendem bastante grana. Tiveram alguns filmes baseados em videogames que fugiram um pouco essa regra e agradaram bastante os gamers. Mas via de regra é isso daí. O que a gente tem? Então por que da Ratazana de Chernobyl? Eles não queriam fazer um filme de Sonic totalmente ambientado no mundo do Sonic. cheio de cogumelos e bichinhos fofinhos, eles queriam fazer um filme no cenário real, no mundo real. Para ter um pouco mais de conexão com o personagem. E é aí que veio a ideia de tentar fazer um oriço antropomórfico mais realista. E deu naquela bomba lá. Porém, as mudanças que fizeram no design do Sonic para o filme e o resultado financeiro que ele deu após o seu lançamento mostrou para o estúdio que os fãs estavam certos quanto a isso daí. Dá pra fazer sim um filme baseado em videogame pensando no grande público, em grandes plateias, sem ferrar com a ideia original dos personagens. E assim estão agradando os seus fãs originais. Esse daí foi um movimento muito parecido com o que a gente viu nos personagens baseados em histórias em quadrinhos. Bom, hoje personagens de quadrinhos é o que carrega o cinema nas costas praticamente. As maiores bilheterias são disparados, filmes da Marvel e alguns da DC. Mas não foi bem assim. Até o final dos anos 90 só tinham dois filmes baseados em quadrinhos que eram realmente respeitados. Três talvez, que eram os dois primeiros do Super-Homem, interpretados pelo Christopher Reeve e o primeiro filme do Batman. interpretado pelo Michael Keaton. Esses sim foram filmes, nossa, que fizeram um sucesso enorme, mas todos os outros tiveram polêmica ou baixa bilheteria, viraram piada. Teve até o filme, o primeiro filme do Quarteto Fantástico, nem chegou a ver a luz do dia. Eles cancelaram o filme de tão ruim que era. A Marvel pagou pro filme não ir para o cinema. E na maior parte das vezes, os filmes eram ruins justamente por causa desse desencontro de ideias. Deles se basearem nos gibis, mas mudarem pra caramba e não agradar público nenhum. Mas isso daí mudou com o primeiro filme do Homem-Aranha, interpretado pelo Tobey Maguire, que assombrou todo mundo, porque eles conseguiram fazer um filme do Homem-Aranha que se parecia com o que a gente via nos quadrinhos, mas de um jeito que atraía público em geral. Eu lembro que eu fui assistir esse filme na estreia no cinema e eu quase chorei, porque eu era fã de Homem-Aranha desde muito tempo e eu não acreditava que um filme daquele estava se tornando realidade. Então, a partir daquele filme do Homem-Aranha, os estúdios começaram a ver. Não dá pra investir nesses nerds, porque eles estão gastando grana aqui no cinema, rapaz. E a evolução disso a gente pode ver até hoje nos cinemas. E o resultado bom que o Sonic teve pode ser algo semelhante ao que o Homem-Aranha fez lá atrás, quando ele conseguiu catapultar os filmes baseados em histórias, em quadrinhos. A gente tem aí, para sair agora já, o Monster Hunter, que... Bom, ele não tá muito desses esquemas aí não, porque é um Monster Hunter com metralhadora e tal, né? Meio nada a ver. Pode até ser um filme divertido, mas eu não sei se vai seguir muito a ideia do original. E também a gente tem a produção do filme do Uncharted, que esse sim promete seguir muito bem a linha dos jogos, já que os jogos já são baseados em filmes, principalmente os do Indiana Jones e daquela série lá do Em Busca da Esmeralda. Ou era tudo por uma esmeralda, era alguma coisa assim da hora pra caramba. Esse filme assistia muito na sessão da tarde. Mas o Uncharted pega bem essa vertente aí, então é muito fácil conseguir traduzir ele para o cinema de uma forma agradar grande público e também os fãs que já acompanham ele nos videogames. Pra vocês terem uma ideia da diferença de abordagem de um filme pro outro, no primeiro, no trailer dele, o trailer abria com Gangsta Paradise, que é uma música muito legal e que não tem nada a ver com Sonic. E no teaser aí, eles já meteram o tema da Emerald Hill, que é a primeira fase do Sonic 2, um tema remixado que ficou legal pra caramba, mas a gente já tá mostrando aí. Ó, seus nerds lazaretos, a gente tá fazendo um filme pra vocês, dêem dinheiro pra gente. Porém, apesar de todo o sucesso da bilheteria aí do Sonic, não dá pra dizer que o filme foi 100% perfeitinho. Deu pra ver que aquela mudança de design que ele sofreu, acabou impactando um pouco na qualidade do filme. E tem vários momentos que a gente consegue ver a sombra da ratazana de Chernobyl por trás do Sonic que ficou no filme mesmo. Tem vários trechos que o design do Sonic tá meio esquisito, talvez porque eles não conseguiram mudar direito a animação em determinadas cenas e tudo mais, só que a gente consegue ver que tá lá. Nisso daí é importante ressaltar que tem muita gente que acha que um filme de CGI é igual o videogame, que você troca o modelo do boneco e tudo vai se ajeitar automaticamente porque o esqueleto e as animações já estão feitas. Mas em filmes de CGI não é bem assim como nos videogames renderizados em tempo real, porque para deixar os filmes mais críveis, mais realistas, mais caprichadinhos, eles fazem muitos retoques manuais por cima desses modelos depois que as animações estão feitas. E é justamente nesses retoques manuais que acabou dando alguns problemas aí na animação e no visual do personagem em alguns momentos. No Sonic 2 eu espero que não dê na cabeça lá da Paramount de novo, né, tentar fazer um lance realista com os furos. E então provavelmente a gente não vai ter esses problemas. Fora, né, a óbvia evolução de tecnologia para criar efeitos especiais para esse tipo de filme, a gente pode também esperar uma melhora enorme nas animações e no modelo, nos personagens de CGI, tudo deve estar bem melhor no Sonic 2. Sobre a história também, ela deve ser muito melhor do que o primeiro, que é uma coisa que acontece muito também nos filmes de super-heróis, que no primeiro filme eles fazem a origem. Então tem todo aquele lance contando como é que era o personagem antes, como que ela descobriu seus super-poderes e geralmente já passou a metade do filme até ele colocar o uniforme e começar a aparecer um pouco mais de ação. Então o filme de origem tem toda essa construção e no segundo filme essa construção já está toda feita e a gente vai direto para o que interessa. No Sonic, o primeiro filme, a gente também teve algo parecido com essa lógica aí da história de origem, né, mostrou lá no comecinho, rapidinho, da onde que o Sonic veio, depois todo aquele lance dele estar sozinho, né, vagando de dimensões e dimensões, sempre fugindo, então ele consegue amizade com o humano e vai conhecendo o mundo e aprendendo a viver nele. Toda essa questão de construção já não é mais necessário no segundo, então provavelmente a gente vai direto para o que interessa. Outra coisa que também não é tão necessária no segundo é esse personagem humano aí que aparece para apresentar o mundo real para o Sonic, né, ele já fez o serviço lá no primeiro filme, é bem capaz que ele apareça de volta no segundo filme, mas eu estou chutando que ele vai ter uma participação bem menor aí, afinal de contas a gente vai ter um segundo personagem já para acompanhar o Sonic, que é o Tails, assim como no Sonic do Mega Drive, né, o primeiro Sonic foi o Sonic sozinho contra o Robotnik e aparecia o Tails no segundo Sonic para fazer companhia para ele. Provavelmente o bonde, o pancadão, vai ser puxado nisso daí. Mas como será a trama desse segundo filme? No Mega Drive, o Robotnik tinha construído o Dead Egg, o ovo da morte, né, fazendo uma paródia lá com a Estrela da Morte do Star Wars, e o Sonic teve que derrubar a gerigonça do espaço. Será que a gente vai ter isso no filme do Sonic também? Eu não creio, na verdade, porque uma paródia dessa é muito bem-vinda nos videogames, principalmente lá nos anos 90, que era mais criança que jogava mesmo, então não tinha, assim, muita crítica de fora sobre referências muito explícitas a outras produções. E para quem não sabe, o ovo da morte foi descaradamente copiado da Estrela da Morte do Star Wars, né, uma paródia enorme, uma referência enorme que tem, acabou se canonizando na série e é usada até hoje. Mas será que o ovo da morte seria bem recebido no cinema? Talvez não, né, então por isso que eu estou com um pouco de dúvida que o ovo da morte vai aparecer no Sonic 2. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter um bom plot com o Robotnik, afinal de contas tem uma outra, uma segunda nova aparição aí no Sonic 2 do Mega Drive, que provavelmente isso daí, eu estou botando todas as minhas fichas que vai aparecer no filme também, que é o Mecha Sonic, a primeira forma metalizada do Sonic que o Robotnik fez para destruir, para derrotar o Sonic. Ah, não é Metal Sonic? O Metal Sonic é o que apareceu pela primeira vez no Sonic CD. Tecnicamente ele é um outro personagem. O Mecha Sonic, ele era só um robô que imitava alguns movimentos do Sonic. Já o Metal Sonic, ele era muito mais evoluído, além de manter esses tipos de movimento, e também inteligente, tanto que mais tarde na lore do Sonic, o Metal Sonic chegou até mesmo a se rebelar contra o Robotnik. O Mecha Sonic do Sonic 2, então, ele era só mais um chefinho, né, um obstáculo que a gente tinha antes de fazer a batalha final contra o Robotnik. Já o Metal Sonic é um personagem muito mais interessante. Então, por isso mesmo, eu acredito que em vez deles colocarem o Mecha Sonic, como era no Sonic 2, nesse filme, eles já vão pular e vão direto para o Metal Sonic. E a trama desse filme não vai girar exatamente só em cima do Robotnik, e sim em cima do Metal Sonic, que tem tudo para virar o grande vilão desse filme. E isso daí pode nos render algumas cenas bem interessantes, afinal de contas, o Tails é um inventor, ele também é um cientista, ele vai estar participando aí do filme, e ele vai ter aí muitas coisas a adicionar sobre a questão aí tecnológica do Metal Sonic. Caso aconteça todo o plot que a gente viu nos jogos futuros do Sonic, pode até acontecer do Robotnik desenvolver o Metal Sonic, o Metal Sonic se rebelar contra o Robotnik também querer dominar o mundo sozinho, porque foi mais ou menos isso que ele fez nos jogos, e ele ter que contar com a ajuda do Tails para desativar o Metal Sonic. Sempre é uma história bem interessante, né? Claro que tudo isso daí são só especulações com o que a gente tem agora. Mas o que eu espero mesmo do segundo filme do Sonic é isso daí. Modelos e animações muito melhores do que o primeiro, mais cenas de ação e de aventura, e o Metal Sonic, no mínimo, o Mecha Sonic. E vocês, o que estão esperando do filme? Eu já estou ansioso pra caramba aqui, pra que chegue logo 2022, abril, dia 8 de abril, pra poder conferir essa sequência do filme do Sonic. Vou ficar então no aguardo dos comentários de vocês aí falando o que vocês acharam, né, do primeiro filme do Sonic, se estão esperando bastante coisas do segundo filme, e claro, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!